Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu na noite desta quarta-feira a chanceler Angela Merkel para um jantar. Nós acompanhamos ao vivo a chegada da chefe de governo da Alemanha à residência oficial da presidenta Dilma em Brasília. Além de negociações bilaterais, a pauta do encontro envolveu discussões sobre importantes temas internacionais, como acordos climáticos e a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E logo na chegada ao jantar, a presidenta Dilma Rousseff e a chanceler Angela Merkel pousaram para fotos oficiais ao lado de outras autoridades. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe a chanceler Angela Merkel para uma reunião no Palácio do Planalto. Depois, seguem para um almoço no Palácio do Itamaraty. O principal foco da agenda entre as duas será a atração de investimentos para o Brasil. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Alemanha é o quarto parceiro comercial do nosso país. Em 2014, o comércio entre os dois países chegou a 20 bilhões de dólares. E você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.